Cartas de Amor E adoçam a guitarra dos sentidos Que embala a minha voz em tons gemidos Querer cantar, rodar o tempo e o pensamento E querer cantar, ver o brilho destes olhos laços do ar Amar o vento, a liberdade e os teus lábios por beijar Querer cantar, sentir a espuma rasgo d'água do teu mar Areia ardente de saudades a chamar por ti Peço à noite que me acoite na vontade de te ter aqui Se perco o meu olhar numa canoa Presa no cais desta Lisboa E roubo ao fim da tarde a doce nostalgia O amor feito na tarde do nosso dia Gaivotas vão deixar o rio parado Levando mais um beijo por recado Querer cantar, rodar o tempo e o pensamento E querer cantar, ver o brilho destes olhos laços do ar Amar o vento, a liberdade e os teus lábios por beijar Querer cantar, sentir a espuma rasgo d'água do teu mar Areia ardente de saudades a chamar por ti E peço à noite que me acoite na vontade de te ter aqui Querer cantar, sentir a espuma rasgo d'água do teu mar Areia ardente de saudades a chamar por ti E peço à noite que me acoite na vontade de te ter aqui